Muito estranho. Pessoal, eu não sei se ele tá falando da Janja, eu não sei de quem que ele tá falando, mas isso aqui ficou estranho, tá? Ficou estranho. Olha só o que o Lula falou aqui, pessoal. Olha isso. Vamos lá. Quero terminar meu mandato fazendo um extraordinário mandato. Quero entregar esse país crescendo outra vez. Quero entregar esse país com menos emprego. Quero entregar esse país com menos emprego. Ele quer entregar o país com menos emprego. Já conseguiu, Lula. Você já conseguiu. Tenho certeza que você vai conseguir. Absoluta certeza. Olha essa promessa aí, batata. O país será entregue com menos emprego. Com certeza você vai conseguir cumprir essa promessa, tá? Outra. Vamos lá. Por que um cara da elite vai sentar numa mesa pra fazer o orçamento e vai pensar no pobre? Ele não pensa. Ele pensa em quem tá todo dia no comitê fazendo pressão. Porque quem chega no presidente é elite, não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entra dentro do palácio. Sabe que as prostitutas... Sabe que as prostitutas... Ele é o único presidente que as prostitutas entram no palácio. Ah, meu Deus, meu Deus do céu. Ele é o único presidente que as prostitutas... Não sei se ele tá falando da Janja. Não sei. Aí não. Aí não. Aí você tá pegando pesado. Não sei. Ele falou que ele é o único presidente que as putas entram no palácio. Não sei se ele tá se referindo à mulher que visitava ele na cadeia. Não sei se ele tá falando isso. Ou se tem um bando de vagabunda que entra lá. Não sei, não sei. Foi o cara que falou. Pergunta pra ele quem são essas putas. Porque eu não sei quem são. Só sei que a gente tá pagando pra elas. Só sei que quem tá pagando somos nós. Só sei que a gente tá pagando essa conta também, né? Eu pensei que a gente pagava a conta da Lagoça, do vinho, do avião, da viagem. Agora a gente tá pagando a conta das putas também. Porque, de acordo com Lula, ele é o único presidente que as prostitutas entram no palácio. Cara, sincericídio. Sincericídio. Sensacional, Lula. Continua falando. Continua falando, Lula. Parabéns. Você, a promessa de deixar menos emprego, com certeza você vai conseguir essa. E, porra, você é o único presidente que leva prostituta pro palácio. Sensacional, cara. Você tá de parabéns. Eu concordo com você. Eu concordo. Você é o único presidente que eu conheço. Ao menos você assumiu, né? Eu nunca tinha visto. Mas o problema é que quem tá pagando essas prostitutas somos nós, né? Esse que é o problema. Mas tudo bem. Quer ver de novo? Ó, pra pessoal, sem o cortar, bota o vídeo todo aí pra vocês verem de novo, sem o cortar. Quero terminar meu mandato fazendo um extraordinário mandato. Quero entregar esse país crescendo outra vez. Quero entregar esse país com menos emprego. Quero entregar esse país com menos emprego. Por que um cara da elite vai sentar numa bela pra fazer o orçamento e vai pensar no pobre? Ele não pensa, ele pensa em quem tá todo dia no comitê fazendo pressão. Porque quem chega no presidente é elite, não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio. Sabe que as prostitutas é essa que... Sabe que as prostitutas é essa que... Ah, meu Deus do céu. Parabéns ao pessoal que fez o L aí. Parabéns pras putas também. Gente, ela leva muita porrada. Vamos rir um pouquinho dessa situação no Brasil. Olha isso aqui, pessoal. Eu não sei se você viu isso aqui, mas se você não viu, você vai ver agora. Isso aqui foi bom demais. Olha isso aqui. Vamos lá. Olha isso. Mas isso é lamentável. A ministra, claramente, o mídia treino dela tem que dar parabéns pra quem a treinou. esse treinamento, isso no mundo empresarial, até esse adestramento pra ter essa postura. Adestramento é o quê? Adestramento? Quem é que é adestrado? Todos os outros. Nenhum, nenhum. O meu não vai... Cara, o ET ficou puto, mano. O ET ficou puto e já foi de adestrada. O cara viu na minha cabeça na hora. Lembra quando falaram da caixa preta? Que ela ficou pé da vida? A mesma coisa. Adestrado. Adestrado o quê, rapaz? Adestrado o quê? Cara, o ET ficou puto, mano. O ET... Peraí, vou botar. Isso aqui é demais. Cara, a gente tem que rir, mano. Fala lá. Como é que o nome dela? Marina Cinza? Fala, Marina Cinza. A ministra, claramente, o vídeo de treino dela tem que dar parabéns pra quem a treinou. Esse treinamento, isso no mundo empresarial, até esse adestramento pra ter essa postura, realmente. Adestramento é o quê? Adestramento? Quem é que é adestrado? Todos nós. Nenhum... O senhor não vai me dizer que eu sou uma pessoa adestrada. Nenhum questionamento, nenhum questionamento... Nenhum questionamento... Nenhum questionamento... Nenhum questionamento objetivo dos parlamentares foi respondido. A ministra é clara... Agora eu tô com a fala. A ministra é clara... Claramente, ela fez... Ela fez uma palavra... Traz aqui uma retórica de militância. Eu quero lamentar, Brasil. Com essa condução, nós vamos virar fumaça e vamos virar cinza. Eu não vou retirar nenhuma palavra que foi dita aqui em plenário. Muito menos as verdades e as mentiras e as suposições que a ministra estava aqui, se referiu às pessoas, aos parlamentares, é o agro-brasileiro. Eu fico impressionado e tenho tido a oportunidade. Tive a oportunidade de forma elegante. A ministra não teve a humildade em fazer uma autocrítica. Todos nós falhamos. Eu fui líder do governo Jair Bolsonaro. Reconheço e tenho a lista de muitas falhas que nós cometemos, tentando acertar, cometemos equívocos e nunca tivemos o medo de encarar essas dificuldades. Em diversos temas, encarando uma pandemia. Portanto, de novo, também quero repudiar essa postura desse assessor da ministra que toda vez que vem aqui ele acha que ele é o ministro. Isso não diz respeito para a autoridade da qual tem hierarquia. E para encerrar, na palavra da ministra, muito claramente isso já repetiu diversas vezes. Isso já falou da verdade, definiu o que estava aí. Citou Paulo, citou um monte de aposta da verdade. Quem tem site GPT aí, quem tem um GPT, faça uma pesquisa simples. Marina Silva, Lula, corrupto. Digitem aí. Sim. Em muitas ocasiões, Marina Silva classificou o Luiz e laço Lula Silva como corrupto. Durante as eleições de 2018, ela destacou que Lula havia sido condenado em segunda instância e tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu. Eu já vi várias vezes ela falando que o Lula era corrupto, ladrão. Mas isso aqui não tem problema não, porque vagabundo no Brasil está cheio, né? Vagabundo no Brasil está cheio. É, meu Deus do céu. É bom demais. É bom demais. Vamos lá, vamos lá ao desespero da esquerda. Olha só o que eu vim falando para vocês e vocês têm... Olha o desespero da esquerda. Vamos lá. A esquerda desesperada. Vamos lá. Vou entrar no ponto central. Eu acho que nós estamos enfrentando uma contra-revolução conservadora e direita no país. A gente teve um período de ascenso da esquerda. A gente veio todo aquele período. Enfrentamos os anos 90. Mas nos anos 90 a gente tinha força para lutar contra a privatização. elegemos Lula de 2013 para cá, essa dificuldade da base do trabalho é uma coisa real. A unificação dos evangélicos. Então, nesse último período, vamos reconhecer. Surgiram mais lideranças de direita. Essa turma toda que surgiu, surgiu das ruas também. Naquele movimento, naquele golpe contra Dilma. Então, nós estamos numa situação muito completa. Por que nós ganhamos? Pela força do Lula. Agora, não paramos a contra-revolução conservadora e direita. A gente tem que derrotar essa turma daqui a dois anos. O governo tem que dar certo. A gente tem que fazer mudanças substanciais. Tem que ter um discurso político cortante. Eu estou achando que a gente, coletivamente, está fazendo pouco. Nós temos que ser o representante dos de baixo, dos trabalhadores. O Lula foi isso. Foi antissistema. Então, eu acho que esse é o desafio coletivo nosso da esquerda. Mas, volto a dizer, para mim, é um momento difícil porque há uma contra-revolução conservadora de direita na base. É o seguinte, desde aquele comício do PT, não era só do PT, era de uma certa frente ampla já, no Largo da Carioca, que o Mano Brown vai lá e fala da questão fundamental, que é a questão de voltar a falar com as bases. Eu acho que hoje, além de voltar a falar com as bases, é o que dizer para as bases? A gente não sabe praticamente o que dizer as bases. O que dizer, por exemplo, Lindenberg, há uma base que era do operariado, que tinha carteira assinada, que era mais católica do que evangélica. Ou seja, a base também mudou ao longo desse tempo, desde a pergunta do Mano Brown, mudou mais ainda. É uma base que vive de aplicativo, de serviço e não mais do chão da fábrica. O que dizer para esse trabalhador precarizado? Ou o que dizer para essa nova base, que também é uma nova base? Olha, Chico, obrigado pela pergunta. Eu estava naquele comício que o Mano Brown fez esse discurso. O Mano Brown, eu acho que ele acertou ao fazer aquele discurso. Mas não é só uma questão de vontade. Quando eu falo que tem uma contra-revolução de direita conservadora, é porque, Eduardo, eu estava agora em campanha. Estava rodando tudo. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu. Você sabe, Baixada Fluminense. Você sabe que até 2014, a votação da Baixada Fluminense era igual à votação do Nordeste. Agora, Bolsonaro teve 65% dos votos. Ai, eu desespero. O Bolsonaro teve o quê? 65% dos votos. O petiça está revoltado da vida, cara. E ele está revoltado porque, não sei se é a namorada dele, não sei se é outra lá que somente faz uns programas, mas a menina dele lá pode perder aquele carguinho dela, né? Está todo mundo pressionando aí porque o PT não caminha, né? O PT está igual o Siri. Está andando para trás. E isso aí é bom demais. Eu já falei. Vamos focar no resultado. Pessoal, boa notícia. Consegui fazer a tradução da entrevista inteira da Kamala Harris na Fox News. Cara, você vai ver. Já viu aquele filme? Quem é que está aqui e você assistiu? O Rock Balboa. Já viu o Rock Balboa naquele filme que ele levava tanta porrada, mas é muita porrada, sai todo arrebentado? A Kamala Harris saiu mais ou menos assim da entrevista. Toda arrebentada, tá bom? Toda arrebentada. Foi a pior, foi a entrevista mais, cara, massacrante da história dos Estados Unidos. Consegui traduzir tudo, vou mostrar para você na próxima live, hein? Vamos lá. A mudança, a questão evangélica, o emblocamento é muito sério. E teve todo um processo, né, Eduardo? Que a gente viveu. De demonização do PT, a prisão do presidente Lula. Então não é questão só de ir. Tem um processo acontecendo no Brasil. É por isso que eu quero voltar ao meu tema original. Quando eu digo que esse governo tem que dar certo, eu discordo, João, às vezes muito. Pessoal, repara a cara da mulher do lado dele. Olha a cara dela, pessoal. Olha a cara dela, repara. Faço o debate lá interno, mas eu quero que dê certo, porque se não der certo, vai ser um desastre. A extrema-direita não pode voltar a conquistar o país. E aí tem problema, sim. Porque eu acho que a gente está muito institucionalizado. O governo toma decisões e não faz disputa política. Tem que fazer mais. Olha o dado que eu dei para vocês. Houve um aumento na renda dos trabalhadores de 11% em um ano. Eu ando por aí, as pessoas não estão conectando com o Lula. A gente não está conseguindo comunicar. E eu acho que a gente tem que apostar novamente na mobilização. Eu aqui faço PT. Sabe que o PT antigamente tinha uns núcleos de base. Isso acabou. Foi a decisão de fazer um outro processo interno. Isso acaba afastando. Então a gente tem que entender que para derrotar a extrema-direita não é fazer um governo como se fosse 2003. A situação é completamente diferente. Tem que ter disputa política cotidiana. Eu acho que esse é o caminho, Manu, para a gente tentar... Estou falando para vocês. A direita, ao invés de estar comemorando grandes vitórias, a gente está deixando com que a narrativa entre na nossa cabeça. Deixa eu botar esse vídeo aqui que eu...